Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu estou hoje aqui com meu pai e com a minha mãe. Acho que eu estou ouvindo muita Julia Money Girl lá na minha casa, hein, galerinha? Beleza! Vamos para a nossa revisão número 2 de língua portuguesa, certo? Já fizemos a revisão número 1 e agora a gente vai para a revisão número 2. Se você acha que a prof falou rápido, que você não está entendendo, você está com um vídeo aí que você pode pausar, você pode voltar, você pode rever o que a prof falou, certo? E assim você vai gravando mais e mais o que a prof está falando para você. Combinado, galerinha? Revisão número 2, vamos ver carta diário e mensagem digital. Já estamos carequinhas de ler carta diário e mensagem digital. Agora me diga uma coisa, quem aí em casa está fazendo o combinado que a gente fez lá na primeira aula de língua portuguesa de escrever uma carta para mim, que eu quero uma cartinha escrita para mim, valendo um geladinho. Quem trouxe é uma cartinha para a prof na volta das aulas, hein? Quem está escrevendo todo dia no seu diário, valendo, deixa eu ver o quê? Uma soda, valendo uma soda lá da cantina da Tia Terezinha. Que tal, hein? Quero ver quem vai trazer um diário escrito todo dia, nem que seja uma frase, galera. Mas treina, não para de escrever. Lembra que a prof sempre fala para vocês que a língua portuguesa é muito cheia de regras. E essas regrinhas a gente vai aprendendo, vai entrando na cabecinha. Quanto mais você escreve, quanto mais você lê, é que você vai aprender, é que você vai entender. Então olha lá, minha carta, eu quero e eu quero o diário de vocês. Não começou ainda o diário? Dá tempo, galera. Começa hoje o seu diário, pega uma agenda lá, um caderno velho, folhas soltas mesmo, e escreve todo dia o que você não está fazendo para a gente combinar, para a gente fazer depois uma brincadeira com os diários quando a gente voltar para o colégio. Beleza, pessoal? Meus amores, já vimos aquela carta que foi escrita pela Laura, lá para a rainha da Inglaterra, mas o que eu quero que vocês lembrem hoje? Que uma carta, ela é composta de algumas partes que são a estrutura para essa carta. Sério, certo? Que é o local e a data, que você tem que escrever nessa cartinha, que é a saudação, que é como uma pessoa cumprimenta outra pessoa, lá no comecinho da carta, o texto, que é onde você vai escrever tudo o que você quiser para essa pessoa, contar as novidades, contar um segredo, contar o que está acontecendo na sua vida, alguma coisa muito legal, e a despedida, certo? Que é quando você vai dar o adeusinho, um beijo, até logo, um abraço, com amor, e assinatura, lógico, você tem que assinar a sua carta, colocar o seu nome, beleza? E a gente viu também que a carta, ela tem o envelope, onde a gente vai colocar a cartinha dentro, o envelope tem duas partes, certo? A parte de trás, a parte da frente. Na parte da frente do envelope, é o destinatário, para quem vai essa carta, quem vai receber. E a parte de trás, é o seu nome, é quem está escrevendo a cartinha, certo? Para a pessoa, quando receber, saber de quem recebeu essa carta. A minha carta, não precisa pôr no correio, tá bom, meus amores? Escreva a cartinha para a profe, e podem trazer ela dentro de um envelope bem lindo, colorido, enfeitado, daquele jeitinho que vocês gostam de fazer para mim. Estou esperando, hein? Acho que nem vai valer um geladinho, nada, essa carta aí, é só por amor, né, turminha? Beleza? Vamos para o diário pessoal. Diário pessoal, ah, o diário pode valer uma soda, depois a gente combina na volta. O diário pessoal, o que ele é? Assim como a carta, o diário também é uma forma de se comunicar, mas ele não está, você não vai escrever para uma outra pessoa, o diário é seu. Claro que se você quiser, você pode mostrar para outra pessoa, para sua amiga, para sua mãe, enfim. Mas o diário, ele é pessoal. Você faz o que no diário? Você coloca a data que você está escrevendo para lá na frente, lá anos na frente, quando você quiser lembrar de alguma coisa que aconteceu, você sabe a data que aconteceu, certo? Você vai colocar no diário relatos pessoais. Lá no diário são coisas verdadeiras, pode ser um texto longo, pode ser um texto curto, você que vai ler o diário, você faz como você quiser. Assina ou não assina, não importa isso num diário. Combinado? Vamos passar agora para a mensagem digital. Ah, que eu quero puxar a orelha de quem não sai do celular. Obedece a mãe, galera, não pode ficar muito tempo no celular, não. Lá em ciências, a gente vai ter uma aula que a prof vai falar sobre isso, que pode até machucar a sua vista, pode machucar a sua visão, o seu olhinho. Sabia? Se ficar muito tempo no celular, na televisão, no tablet. Enfim, vamos falar agora sobre a mensagem digital, que eu sei que vocês gostam muito. Lembram daquela mensagem que a gente viu do Marcelo com a amiga dele? Que, ai, tinha um áudio nessa mensagem que a gente nunca mais sabia o que eles falaram. Só sei que não foi coisa boa. O Marcelo ficou bem brabão. Como que a gente sabe que ele ficou brabo? Porque numa mensagem digital tem os emojis, né? Tem as carinhas, tem o desenhinho lá para mostrar se você está feliz, se você está triste. Os emojis mostram a emoção da pessoa na hora. E a gente viu que o Marcelo ficou louco da vida. Ficou brabo, porque a carinha aqui está vermelha, bem brabo de raiva nessa mensagem, que a gente nunca vai saber o que eles falaram, pessoal. E dentro da mensagem digital, nós vimos também que ela pode ser de duas maneiras, ok? Ela pode ser uma mensagem formal, quando são duas pessoas que não se conhecem, né? Que eles têm que falar, assim, com um jeitinho mais formal, com mais educação. Não é que você vai falar com um amigo seu sem educação. Mas é que quando você fala com um amigo, numa linguagem informal, é mais uma brincadeira. Você fala de qualquer jeito, você brinca com seu amigo. Essa é a mensagem informal. E quando você vai falar com uma pessoa, por exemplo, como a gente viu a mensagem lá de uma secretária, perguntando para uma paciente, confirmando a sua consulta. Então, se ela está confirmando uma consulta, é uma linguagem formal que ela usou naquela mensagem. Dizendo, boa tarde, como está a senhora? Eu gostaria de confirmar a sua consulta para amanhã. Então, essa é uma mensagem formal. E a gente viu que essa mensagem formal pode ser também por meio do e-mail, que também é uma linguagem formal, certo? Boa tarde, eu falo do consultório. E assim é a linguagem formal e a linguagem informal. Então, hoje vimos carta, vimos o diário pessoal e vimos a mensagem digital. Podem usar e abusar de todos esses meios de comunicação. Como eu já falei, quanto mais escrever, quanto mais ler, quanto mais praticar, melhor. Você vai ficar na língua portuguesa, beleza, pessoal? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aulinha de revisão.